Maranata FC preparado a competir a Liga Futebol Feto Timor-Leste, Rio de Rua, Rua Nulo, Reseguida. Seremos optimistas a ser campeão. Federação Futebol Timor-Leste anunciou na se realiza a Liga Futebol Feto Timor-Leste da terceira época Rio de Rua, Rua Nulo, Reseguida. Competição Neto e Plano se realiza e a fula em agosto, mãe. Em relação à competição, a equipa Maranata FC never lidera o treinador Januário de Almeida, o treino jogador Cira e a parte táctico no físico antes da competição. Treinador Nemos, optimista, Cata, que se sém campeão em Liga Futebol Timor-Leste. Também o clube never lidera preparado o Tevez. Nhe ratou a firma Saunei e a campo vida o lesidera díghi quarta-feira, né? O menino ameaçou, não falhou assim, como se chama Cira, havia tratado do Liga Futebol Timor-Leste, cata, pulando lá, então a cara da cor e a antena preparada. É para o menino na cidade, mas só para o Bocão Antônio, para Cira ia oferecer minha estamina, oferecer minha resistência a NB, jogo até no maior sistema aí, para a preparação para a competição, a atuação equipa xerê. Jogo, treinador, a cara da cor, tem que mandar um outro jogo, né? Mas já tem competição, a cara do treinador, a cara da cor, a cara do treinador, na cara da cor, a cara da cor, a cara da cor, a cara da cor e a 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 cor, a cara do treinador, a cor e 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 a cor. E a fati, nha, representante jogador Maria João Ferreira, jatui, catra, maranata, e você, halao, hana, treinu, fulang, ida, no máximo, Tevez, tambasei, contra a clube, pote, nhe, ade, sel, B, não se lutar. Maria João Salienta Tancata, treinando-louro nessa base Ida, atual jogador Cira Brani compete em campo, no continuo mantém o clube e a primeira divisão. Maria João Salienta, treinando-louro nessa base Ida, treinando-louro nessa base Ida, treinando-louro nessa base Ida, Tinancoto conseguiu a Copa e a 2º lugar Liga Futebol Feto Timor-Leste. Deraugne total jogadores Maranata, Naim Ruanolo Resenguito, mais selecionado ato joga Iratinane. Arminda Carvalho, Geri Madeira, Reportagem Desportivas.